Saudações, Netwebáticas, sempre bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui para mais uma atualização da loja do Fortnite. Portanto, vamos ver o que é que nos reserva a Epic Games para o dia de hoje, depois de nos ter presenciado a skin do Ninja, que vai se manter, obviamente, mais uma noite, obviamente. Portanto, cliques. Ok, ok, vamos lá ver, vamos ver. Ui, temos aqui a Jade Vermelha. Ok. Convoqueceu o espírito de luta no jogo desde a temporada X. 800 V-Bucks. É uma skin porreira. Não posso dizer que não. É uma skin bonita, não é? É daquelas skins que a gente, ui, não me mates. E depois ela, pá, pum, batei, pá, e facilmente nos destrói. Mas pronto, é esta skin que não tem mais nada. Temos também aqui o brilho. Ya, o brilho é boda-fiche. Brinco como o sol. Ya, por isso é que custa olhar de frente. Mas pronto, tem aqui vários estilos. Tem esta que as estátuas ficam super... assim... vocês estão a ver, não é? Portanto, o gajo fica assim com os poderes luminosos. A mochila também igual. É uma cena dentro. 9001. Ok. É uma skin assim, mais ou menos. Não é uma skin que eu comprasse, não é? Não toque no vidro. E é parte do conjunto luminiscência tempestuosa. Tem sim grande coisa. Não é? Não é? Depois também temos as luz estrelhaçada. Compartilha-luz. Parte do conjunto igual ou outro. É uma picareta, mais ou menos. Portanto, tem este som assim. É mais ou menos, mais ou menos. O Mercegotron. Este é um glider que eu gostava bastante de ter. Este glider é muito fixe. Só que eu não vou comprar já. Não. Vou deixar... e reparem ali nas costas. parece que está a respirar. Vocês podem ver ali. Muito fixe. Pelando com o tempo de estado. É muito fixe isto. Só que pronto. Vou deixar passar mais uma vez. 800 feedbacks. Tem muita skin. Vem as cenas novas do jogo. Portanto, vou deixar passar. Mas é um glider de ter em conta. Depois temos também o Machado Vivido. Ou Vivido. Não sei como é isso diz. Ilumine a Batalha. Portanto... Este machado assim. Acho que é um machado invertido. Não é? Uma picadinha invertida. Mas, pronto. 500 feedbacks. Não é nada assim de especial. Depois temos o Frisch Noturno. Portanto, é exatamente o mesmo que o outro. Só que este... É pá. Por ser uma gaja, acho que fica muito mais fixe. Com o cabelo rosa ali brilhante. Com as tatuagens também refletido. É muito mais fixe. É uma mochila. Basicamente é igual. Mas tem ali qualquer coisa dentro. 9001. É o mesmo número. 1500 feedbacks. Portanto, não perturba. Ok? Depois temos o Ninja. Como eu estava a dizer. Está aqui novamente. Portanto, não vou dar assim muito destaque agora ao Ninja. Perdão. Estou um bocadinho constapado. Mas, pronto. Tem aqui vários estilos alternativos. 4 para serem exatos. É reativo. Tem esta mochila. Muito fixe. Tem também o estilo Ninja. Ninja Style. Não é? Aqui. Vamos dizer que é boera. Fiz. 300 feedbacks. Tem também as catanas duplas. Que eu não comprei. Eu acho que não vale a pena comprar as catanas. Se bem que faz parte do conjunto. Mas eles depois irá certamente aparecer no final do torneio. No final do verão. Portanto, não é assim por aí além. Temos também a especialista em sobrevivência. Está de volta esta skin. Que aparece naquele wallpaper em que vai tudo ao drop. Agora fixe. Portanto, é uma skin try art. Temos também o saqueador do fosso. Não é? Portanto. É uma skin mais ou menos. É mesmo modelo de personagem. Só que este personagem está ali em uma reunião. Conhece um mergulhador e tal. E umas flechas. Portanto, ele está... Parece um Diageo. Basicamente parece um Diageo. 1200 feedbacks. Também é assim de especial. Temos o Girasol. O Girasol fica nice. Temos também o Vem Cá. Tu, Vem Cá. Não vou comprar porque simplesmente estou à espera que alguém me ofereça. Portanto, se tiveres a ver este vídeo e quiseres os dentes ver bugs que te estão a fazer mal aí no canto superior direito. Lembre-te que o Netweb existe, que o Netweb dá muita coisa e que... Pronto, eu estou à espera que alguém me dê isto. O Dabinfinito. Não me para, não me para, não me para não. Já? E o corpo mole. Eu não acho de piada nenhuma isto. Mas pronto. Portanto, temos um emote novo, o Vem Cá. Temos o Niche a continuação. E temos várias skins de tryhard, digamos assim, de volta. Não é nada especial esta loja, não é? Mas pronto. É uma loja diferente. É uma loja em que vocês podem gastar alguns bugs. Se eu não gosto, vocês podem gostar. Se eu gosto, vocês podem não gostar. Portanto, diz aí nos comentários, o que é que tu achas desta loja? O que é que tu pensas comprar desta loja? Ou compraste nesta loja? Ou não tinhas V-Bucks e queres muito desta loja? O que é que gostas mais? O que é que gostas menos? Etc. Comenta aí. Dá a tua opinião. E não se esqueças de usar o código Netweb na loja. Portanto, ou usares o código Netweb se estás-me a ajudar. E estando-me a ajudar, eu vou ajudar vocês. Um Giveaways. brevemente a organizar as coisas. Tenham calma este mês de Janeiro ainda muito longo. Portanto, esta é a loja para o dia 18 de 1 de 2020. Eu sou o Netweb. Espero que tenhas um excelente fim de semana. Abraço ao jogo porque tens novos desafios, novas coisas para desbloqueares. E sim, estudo-lhe também um bocadinho. Netweb. Arraça!